Fala pessoal do canal Snot Tutorial e tudo bem com vocês pessoal? Venho aqui falar mais uma vez sobre a Red Onimax aí né a nova queridinha do momento se você não viu o vídeo soltei um vídeo ontem falando sobre ela vai lá assistir lá aí depois você vem aqui assistir esse vídeo beleza pessoal é surgiu aí cara uma dúvida aí em relação a Red Onimax que era o aplicativo móvel cara para quem não sabe né a versão anterior não tinha o aplicativo móvel e agora essa versão Red Onimax vai ter o aplicativo móvel mas qual é a dúvida a dúvida era se o aplicativo móvel era vitalício ou não cara aí cara é depois de muita pesquisa aqui suporte e tudo mais é chegamos aí e aí cara uma conclusão aí né uma resposta aí da Red Play que não vai ser vitalício vai ser um prazo aí de dois anos cara ou seja como pode ver eu tenho aqui o aplicativo esse aqui é da TV Express mas o aplicativo da Red Onim é basicamente igual esse daqui ó só que não vai ser vitalício vai ter um prazer aí de dois anos cara no aparelho continua tudo normal você compra o Red Onimax e aí sim é vitalício agora o aplicativo móvel vai ser de dois anos cara para quem tinha essa dúvida aí espero que tenha esclarecido cara agora porque que não é vitalício eu também não sei no caso aqui cara da TV Express ele é vitalício porque é a mesma conta que eu uso no aparelho é aqui eu uso aqui vitalício assim por exemplo eu recarreguei um ano e vai ficar um ano aqui e um ano lá quando eu ligo aqui no aparelho no celular logicamente a TV cai né um outro mas agora não sei porque que a Red Play é só é dois anos o aplicativo móvel aí né da Red Onimax poderia ser vitalício poderia agora porque não é eu também não sei mas você que vai comprar aí a nova box aí né a nova aquele dia no momento a Red Onimax fique ciente que o aplicativo móvel é apenas de dois anos beleza pessoal pessoal o vídeo foi esse espero que tenha aí esclarecido alguma dúvida de vocês vou trazer um vídeo é sobre o review dessa box aí né para vocês tirar todas as dúvidas fique por aqui forte abraço Snotch falou até o próximo vídeo